E nós já temos atualizações a respeito da operação DENARC 51, nesse momento, a Polícia Civil está dando cumprimento a mandados judiciais e nós já temos atualizações a respeito dessas diligências, né? Isso, Tony Black, é com você. Quais as informações? É isso mesmo, minha preferida. Olha, nesse momento aqui, o delegado está reunido aqui com alguns policiais. Vamos chegar aqui na conversa do delegado Samuel. Samuel, ele passa aqui algumas missões aqui, está conversando com policiais militares que participaram exatamente desta missão. Delegado, esta é de número 51. 51 em seis meses, 248 presos até ontem. Nessa operação, já sete presos até então, tráfico de drogas, sobretudo na zona sul da capital. Alguns poucos alvos em outras zonas, mas destacadamente zona sul. Até agora, droga apreendida e ao longo de toda a investigação, outras drogas, outros entorpecentes também foram apreendidos. Esse último preso aí é um homem já conhecido da polícia? Esse indivíduo que foi preso na zona sul, na Vila Irmã Dulce, já tinha, já era conhecido pela atividade policial e agora vai responder pelos seus crimes. Essa motocicleta aqui que a gente percebe, o Facilio Souza mostra aí, exatamente na viatura aqui da polícia, essa motocicleta, ela estava onde? Qual foi o motivo da apreensão dela? Essa motocicleta se encontrava com o indivíduo, tem uma documentação aí sendo discutida e aí naturalmente a gente vai fazer aqui a checagem, se ela foi adulterada ou se é produto de furto e roubo. Tá certo, obrigado, portanto, ao delegado Samuel Seveira, fazendo aí, portanto, exatamente essa avaliação de mais uma missão de NAC, exatamente de número 51. Policiais reunidos, policiais conversando, os policiais aqui exatamente nesta missão 3, Sra. Oliveira, minha preferida, eu volto com você. Qualquer novidade, eu volto com você. Comanda daí que eu fico por aqui, minha preferida é você. Combinado, viu, Tony Black, eu observo que é uma grande operação com foco na zona sul de Teresina, já muitas prisões, você entrou falando que são nove mandatos judiciais, realmente muitas diligências realizadas, você percebe muitos produtos ali, inclusive motocicletas, provavelmente fruto de roubo e furto já apreendido ali pela polícia e no final do dia, ou melhor, ao longo da nossa programação, você vai ter todo o apurado dessa operação, mais uma operação exitosa, já são 51 ações lá do departamento de repressão ao narcotráfico aqui em Teresina.